E nesse vídeo eu vou te ensinar a como conectar o fone de ouvido Bluetooth X15 TWS no seu notebook, PC, computador, Windows, enfim. Vou te mostrar o passo a passo de como fazer esta conexão. Então, sem enrolação nenhuma, vamos lá. A primeira coisa a se fazer é desconectar o seu fone do seu smartphone. Senão, quando você tirar o fone aqui de dentro da case, automaticamente ele será conectado ao seu celular e não será conectado ao seu notebook ou computador. Então, para fazer isso, vem até o seu smartphone, vou desbloquear o meu. Aí você arrasta de cima para baixo, arrasta mais uma vez, vem até aqui no Bluetooth e fica apertado aqui em cima por alguns segundos. E aí você vem até aqui em detalhes. Aqui você procura pelo nome X15, vem até aqui na engrenagem e aperta aqui em desparear ou esquecer esse dispositivo. Ou se você quiser e não for esquecer de fazer isso depois, você pode simplesmente desativar o Bluetooth aqui do seu smartphone. Assim, o fone não se conecta ao seu smartphone e você nem tem que esquecer a conexão. Mas sempre lembre de desligar o Bluetooth aqui do seu celular quando você quiser usar o fone no seu computador. Feito isso, você vai tirar o fone aqui de dentro da case e se a case tiver bateria, automaticamente ele já liga. Então, vem até aqui, tire um lado do fone e depois tire o outro. Aí você vem até o seu computador, vem até aqui na barra de pesquisa e digita Bluetooth. Desta forma aqui. Será essa a primeira opção, Bluetooth e outras configurações de dispositivos. Aperte aqui em cima e o seu Bluetooth estará aqui desligado. Vem até aqui e ative. Se você não consegue ativar ou se você não tem Bluetooth no seu computador, para ter é muito simples. Você pode comprar um adaptador assim como esse. Ele é bem baratinho e aí você já vai ter Bluetooth no seu computador. Estou deixando o link na descrição, então todos os links de compra para esses produtos estão na descrição. Assim como o link dos meus grupos de oferta e de outros vídeos interessantes para vocês, está tudo aí na descrição. Mas enfim, aqui no seu notebook ou computador, após ativar o seu Bluetooth, vem até aqui em adicionar dispositivo. Apertou aqui em cima, vem na primeira opção. Bluetooth, dispositivos de áudio, mouses e etc. Apertou aqui, aguarde alguns segundos até ele encontrar o seu fone, beleza? No meu caso, já apareceu aqui, X15 áudio. Aperte aqui em cima e aguarde alguns segundos até ser feita essa conexão. Pronto, já está conectado. Aperte aqui em concluído. Feito isso, vem até aqui embaixo nesse ícone do som. Aperte em cima. Vem até aqui nesse outro ícone. Aperte aqui e selecione o Airphones X15. E pronto, todos os sons já irão sair pelo seu fone Bluetooth. Então se eu te ajudei com esse vídeo, comente aí. Qualquer dúvida ou dificuldade, comente aí também. E lembre-se, todos os links aí pra vocês estão na descrição aí do vídeo. Assim como o link de outros vídeos. E também estou deixando alguns vídeos interessantes passando na tela pra vocês. Clique aí e continue assistindo. E se gostou do conteúdo, deixe o like e se inscreva.